Sim, enquanto o Renato... Então vocês estão presenciando o Renato, indo fazer o número 1 ali no banheiro. Quem está aqui no estúdio já sabe que ele já fez, que acabou de a torneirinha parar, já lavou a mão. Em poucos segundos, ele... Ele se trancou lá dentro, é isso? Ou ele fugiu pela janela? Ixi, se trancou lá, olha lá. Abre ali. Pera aí, que nós não... Ele conseguiu se trancar por dentro. Quem pode ir ali? Pera aí, Renatão. Calma. Isso é incrível. Mas aí que está. Eu entendo. Você traz o Bitcoin muito para uma situação até comportamental, social, de um impacto absurdo. E eu acredito, depois de ouvir bastante, como você diz, se as pessoas começarem a utilizar o Bitcoin de uma maneira maciça e massiva, muitas das coisas que hoje socialmente acontecem vão deixar de existir. A gente não precisa nem de 1% da população usar Bitcoin. Nem 1%. A regra do 80-20 é verdadeira. Ela também funciona no composto. 80-20 no composto é 64, 4, não é isso? E assim sucessivamente. Menos de 2% da população, menos de 1% da população, concentra a maioria do patrimônio e da renda desse país. Se a maioria dos produtores, se 1% das pessoas, metade do 1% de produtores, se recusar a colaborar com isso, já colapsa o... Se o trabalhador, se não contribuir mais com o vagabundo, o parasita morre ou não morre? Se você parar de alimentar o parasita, ele morre ou não morre? Morre. Pois é. É isso que a gente tem que fazer. Mas vamos lá. Bitcoin contra os parasitas e coliformes fecais, exatamente. Bitcoin. Coli... Como é? Coli... Fala, deu um trava-língua aqui. Coliformes fecais, pô. Coliformes fecais. Coliformes fecais. Tá entrando pergunta aí, Magnata? Entrou, entrou. O quê? Então, vamos... Peraí, calma que eu não quero... Calma que nós vamos nas perguntas, mas peraí. Tem uma situação que eu acho que é assim. Você não abasteceu o Estado 100% se todo mundo usasse um dinheiro paralelo ali... Não, você pode usar real. Existe uma relação inversa entre valor e velocidade de moeda. Se você recebesse metade do seu salário em ouro, metade em bolíva, você ia gastar o quê primeiro? Primeiro bolíva. O real sempre vai ser mais utilizado enquanto existir real. Qualquer cadeia, qualquer trincheira de qualquer guerra, o pior cigarro, a pior comida é a moeda, porque é o que circula mais. Sim. O que circula mais na sua casa? Dólar, real ou dólar? Real. É isso mesmo que você possa gastar o dólar, você quer gastar o que vai reter menos valor, não é isso? Sim. Se você tiver dólar e ouro, você vai gastar o quê primeiro? Primeiro dólar. Dólar, não é isso? Ó, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ah, entendi. Você tá querendo dizer que sempre... Não vai deixar as pessoas comprarem Bitcoin, é só isso. E mantém a autocustódia. E mantém a autocustódia. Se você deixar na mão da BIPA, se você deixar na mão da ETF, pode demorar algum tempo, mas um dia o governo vai chegar e levar, não é isso? Not your keys, not your coins. Se você não gerou suas chaves offline, se você não tem controle exclusivo das suas chaves, o Bitcoin não é seu. Você tem direito sobre Bitcoin. Crédito pode ser bom ou ruim, né? O pessoal trazendo ETFs em Bitcoin é a prova que o Estado já regulamentou? Não, a prova que o Estado regulamentou são as leis, né? Como instrução normativa, o 888, não é isso? Imposto de renda já considera o Bitcoin como uma renda e você tem que declarar. Patrimônio. Patrimônio. Já vem pré-preenchido? E tem que... O que você tinha no dia 31 de dezembro aí aparece lá. Aí o pessoal, ah, é bom declarar ou não declarar? É mais vantagem ter armas listas ou ilistas? É mais vantagem... Depende da situação. Depende da situação, não é isso ou não? Vale a pena você ter Bitcoins, Bitcoins formais e informais. Eu não vou dizer que eu tenho, não vou defender que o cara tenha que apologia ao crime, né? Mas vale a pena, né? Tem situações onde vale a pena mais uma coisa que é outra, né? Ou não? Entendo. Mas se você tem dinheiro no Pix, comprou normal numa corretora, qual a desvantagem de você declarar? Hoje você chega em Tsug, na Suíça e compra residência eterna com imunidade de impostos pessoais. Você compra passaporte de Bitcoin em vários países. Ele vai aceitar Bitcoin sem origem, que não sabe se foi de assalto ou de sequestro? Não. Vale a pena você ter a prova de onde é que você comprou? Vale. Porque a origem do dinheiro foi lícita? Sim. Pelo amor de Deus, né? Sim. Mas por isso que eu falo, porque as coisas comuns, elas vão ter que continuar tendo um provento ali, que eu falo, que é... Não existe renda. Não existe renda. Acabou o yield. É juro negativo. Não, isso é... Tipo assim, você recebe da ação dividendo de 5%, de 10% na hora que você for descontar. A inflação. Se você for descontar o risco que você está correndo tendo aquele negócio ali. A inflação real. Aí você for fazer a conta, você está perdendo. Não existe mais yield. Não existe... O juro acabou. O juro positivo acabou em 2008. Tem um substeque. Bote aí. Substeque do 3,8. Tem vários textos sobre isso. Mostrando que ouro, bicho. Que não é investimento. Que é uma poupança. Uma merda sendo demonetizada. Dá pau em Bolsa Brasileira. Dá pau em CDI. Acabou... 2008 acabou o juro positivo no mundo. Por quê? É o Brasil pior ainda. Porque a solução para a crise de 2008 foi o quantitative easing. Foi o atablamento de preço do juro. Para o governo estimular as atividades. É o que o Lula quer? O Lula não quer reduzir juros? O Lula quer reduzir juros ou aumentar? Ele disse que vai reduzir, que é a estimulação. Ele vai estimular a atividade, reduzindo o juro. Como é que reduz o juro? Você tem que comprar os ativos. Até que não tenha nenhum comprador. Até o vídeo está lá embaixo, né? Eles imprimiram dinheiro desde 2008 loucamente. para reduzir o juro, para estimular a atividade econômica. Quem é o pai da mentira? É o capeta. Toda vez que você mente, você tem consequências. Você está provocando distorções. Você está destruindo a riqueza. Todo poder que é abusado, ele é perdido. O governo abusou do seu dinheiro de emitir moeda. Ele está perdendo por causa disso. Sim, a pessoa começa a acreditar menos naquela moeda. Assim como a gente vê na Venezuela. Os caras preferem receber qualquer outra moeda do que em peso venezuelano. Inclusive, antigamente eles reprimiam fisicamente o cara que tinha dólar. Ele liberou geral o dólar de circular. A economia dos caras quase dobrou em dois anos, não é isso? Porque é uma moeda forte. É uma moeda que eu aceito. Você liberou para permitir o que o cara... É isso aí. Eu aceito receber e o outro aceita pagar. Enfim, aí ela começa a valer mais. Que é o que está acontecendo com o Bitcoin. Agora, essas grandes quedas e supervalorizações. Você não acha que isso daí que afasta as pessoas que querem simplesmente começar a trabalhar com o Bitcoin e não fazer trading? Ou seja, não ficar especulando. Essa é a resposta para a pergunta que você fez. Se bater 100 mil dólares, um monte de gente não vai começar a vender. Essa é a resposta para essa pergunta. A maioria das pessoas, eles são escravos pela própria natureza ou eles são adultos? Eles assumem suas próprias responsabilidades. Escravos pela própria natureza. Pois é. A maioria das pessoas que compram porque está subindo, vendem porque está caindo, não é isso? Sim. A maioria das pessoas... Rapaz, em regra, o cara compra Bitcoin quando ele está subindo e quando ele começa a perder dinheiro, ele devolve. Sim. Igual ações e bolsa. Como o Bitcoin, como os endereços de Bitcoin são públicos, é muito claro, tem endereço de baleias. Quando o Bitcoin começa a subir, ele começa a diminuir. Quando o Bitcoin começa a cair, ele começa... O Bitcoin concentra muito dinheiro no pessoal que sobreviveu aos ciclos anteriores, porque o cara já viu aquilo. Ele sabe como é que funciona. É isso, bicho. Tipo assim, existe fundamento para o Bitcoin subir depois da semana que vem? Existe. Porque a classe dele vai dobrar. Mas existe fundamento dele subir, como ele normalmente sobe, o que é uma bolha. Financeiramente, existem duas definições de bolha. Tem a definição de análise técnica e de análise fundamentalista. Na análise fundamentalista, bolha é quando o valor de uma certa coisa descola da sua utilidade, do seu yield, não é isso? Sim. E dentro de análise técnica, existe bolha, quando ele passa de duas vezes o desvio padrão do que ele normalmente varia. O Bitcoin, geralmente, entre dobra e triplica em real. Se ele multiplicar por 10, bicho, tem uma coisa errada, não é isso ou não? Sim, sim. Se ele passou, o dobro da... Ele dobrou em menos de 100, bicho, tem uma coisa errada, não é isso ou não? Sim. Tem uma interferência aí que não é real. Agora, esse aumento inicial de dobrar vai trazer um monte de... A gente dobrou, dobrou três vezes. Ah, eu vou aproveitar. Ano passado dobrou, esse ano dobrou, dobrou no segundo semestre, o que não vai dizer, então vai dobrar no outro também. É aí que ele toma. O que daí não aguenta, é como você falou, a parte emocional, ele não aguenta. No livro, tem diversos indicadores de topo e fundo, diversos indicadores, e tem várias políticas, e quem não quiser nem ver isso, por exemplo, o preço médio, não é isso? Tem muita gente que defende o preço médio, de você comprar sem olhar, e tem pessoas que defende fazer... Tem gente que defende 500 dias antes do Halvenin comprar, e 500 dias depois do Halvenin vender, tem várias políticas aí no meio. Várias estratégias. Mas é isso, pra mim o Bitcoin não é uma opção financeira. Pra mim o Bitcoin é um imperativo moral. Quem tem imóveis, quem tem ações, quem tem tesouro direto, quem tem títulos bancários de uma ditadura, que financia falsas acusações de estupro, castração de criança e aborto, ele é comparsa de falsa acusação de estupro, estupro desse cara na cadeia, do inocente na cadeia, e aborto. Eu não vou financiar isso, eu prefiro morrer. Eu entendo. Seu lado ideológico, seu lado do que atrela, você tá preso numa moeda tradicional. O que eu vejo é assim. Por exemplo, vamos fazer uma pergunta aqui de um leigo. Até sexta-feira eu tô minerando, eu tô fazendo as transações lá, eu tô validando as transações. Muita gente pelo mundo tá validando as transações e tá ganhando uma fração de satoshis lá pra fazer isso. Quando cai pela metade, a gente sabe que o custo da energia não vai cair. O custo da máquinas... Pode desvalorizar, mas não vai ser a metade. Exatamente. As máquinas vão custar e tudo mais. Se começa a... Sei lá, em massa, tipo numa situação de, às vezes, até de uma contaminação. Tipo, cara, não vale mais eu estar aqui trabalhando pros outros. É porque a mineração... E começam a desligar as fazendas. Você já vai falar na mão invisível, não é isso? Sim. A mineração é um sistema que se autorregula. O custo de mineração pra cada operação é totalmente diferente, não é isso? Tem gente que vai gastar 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil pra minerar um Bitcoin. Esses caras vão desligar ao mesmo tempo ou em cada um em seu momento? Cada um em seu momento. O futuro chega a cada um em seu momento. Tem pessoas que não tem energia elétrica em casa hoje, não é isso? Sim. Eu já fiz perícia criminal em famílias que nunca tiveram energia elétrica. Não é que não tem energia elétrica hoje. é pessoas que nunca tiveram energia elétrica em casa, não é? A gente tá vivendo num mundo que a gente tem certeza que daqui a 20, 30 anos nenhum bebê vai sair do hospital sem um chip, não é? Eles vão meter chip nos bebês. A gente vai chegar num mundo inimaginável em 20, 30 anos e ainda existem pessoas que não têm identidade, que só têm certeza no nascimento, não é? Sim. Que loucura, não é? Mas tá, isso que tem a ver o quê? Você acha que vai ser gradativo? As pessoas... Aqueles que querem ganhar uma grana... Se o preço do Bitcoin cair, se o preço do Bitcoin cair, não vai desligar as máquinas inteiras. Pode reduzir até a metade o hash rate. Pode acontecer isso. E o risco não é o hash rate diminuir. Não é que o valor vai cair, que você fala que é o contrário, né? Vai ter... É o valor que determina o hash rate. O valor da remuneração. A cotação do Bitcoin, a cotação do Bitcoin vai determinar a lucratividade em dólar dessas operações. Beleza? Sim. Então, se o valor do Bitcoin cair, a tendência é que diminua a operação de mineração, beleza? Também. Não é o contrário. Mas é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. Se, hipoteticamente, o hash rate cair a metade, isso não é uma ameaça grave por si só ao Bitcoin. Esse hash rate já é uma quantidade com máquinas absurda. O problema é a outra metade de máquinas que existem e podem ser usadas serem usadas em algum ataque. Por exemplo, num fork malicioso. Agora, é exatamente por isso que normalmente o Bitcoin cai ou se mantém de lado. Na época do halving, até a semana do halving. E na hora que o negócio dá certo, se a cotação decolar e o halving e o hash se manter, aí entra, como é que chama, o otimismo e o valor fundamental, como é que chama, acontece. O problema é que depois de haver a valorização, pelos motivos fundamentais, começa a ter o ciclo psicológico de mercado. Sim. A maioria das compras, a maioria das decisões humanas, elas não são racionais. Não são racionais. A maioria das pessoas não são racionais nunca. Mas mesmo a pessoa racional, isso tem coisa que ela faz que não é racional, não é isso? Sim. Que pode ser justamente esse momento aí do... Já tem quantas perguntas aí, Magnata? Vamos ver se tem pergunta aí. Posso ir no banheiro mesmo? Claro. Posso mesmo? Vai lá agora no banheiro. Enquanto isso eu vou... Consegue passar aí? Eu vou falar... Eu quero ler as perguntas. Enquanto ele vai no banheiro, assim, ele também não fica nem sabendo quais que vão ser as perguntas para ele. E eu vou... Você imprimiu? Eu vou ter que ler no... Consigo. Botando óculos aqui, eu consigo. Deixa eu ver. Tem bastante perguntas aí, né? Tem. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver aqui, ó. Só arrastando. Você vai achando aqui, tá? E aí acaba... E todas elas estão certinhas? Estão aprovadas? Tem uns... Sim, mas tem uns que eles não colocaram perguntas. Eles não colocaram. Entendi. Tá? E esses aqui são os chats. Você vai querer também ver? Aqui, ó. Recado, manda um abraço. Teve gente que mandou. Ah, mandou pelo chat aqui também? Não, pode ser também. Deixa eu ver aqui, ó. Legal. Que isso? Isso aqui é loucura, hein? Gostei disso aqui. Sim, enquanto o Renato... Então, vocês estão presenciando. Renato, estão indo fazer o número 1 ali no banheiro. Quem está aqui no estúdio já sabe que ele já fez, que acabou de a torneirinha parar. Já lavou a mão. Em poucos segundos, ele... Ele se trancou lá dentro, é isso? Ou ele fugiu pela janela? Ixi, se trancou lá. Olha lá. Abre ali. Pera aí, que nós não... Ele conseguiu se trancar por dentro. Quem pode ir ali? Pera aí, Renatão. Calma. Ó, isso é incrível. Não, e a... Calma aí. Abriu, Renatão? Abriu? Ah, olha lá. Quem anda com... Com a... Com seus... Olha lá. Os brinquedinhos, olha lá. Que é... Pensando que... Pessoas escravos, por exemplo, não podem ter 3 polegadas, não é isso? Não pode? Não, na Europa tem que ser aquele canivetinho que abre com as duas mãos. Bem pequenininho? É, o padrão já do Suíço. Inclusive, diz que 90% das pessoas, o primeiro objeto de luxo é o canivete suíço, né? O Vitória Inox, não é isso? O primeiro objeto de luxo? De luxo, de 80% das pessoas, é. É mesmo? Não é aquele canivetinho que você dá de presente, não é isso? Não, eu tô ligado, eu sei. De, sei lá, 50 dólares, 10 dólares, não é isso? É. Eu falo que eu nunca tive o original daquele lá. Mentira, eu já ganhei uns 3, velho. Todo mundo me dá de presente aquilo. É mesmo, cara? Por quê? O pessoal acha que você é um amante das lâminas. Pois é, mas o fio americano, né? Que é a faca de bota que você abre e fecha com a mão só, né? Você pode estar segurando o cara, pode estar lesionado. Só um chá e pronto. lhe matar? Pode. Você pode estar preso, ter que quebrar o vidro, não é isso? A faca de bota, até não abriga. Você vai abrir com as duas mãos? Não, não dá. Tem que ser com uma mão só. Teve um coroa? Se o papo de puxar as duas mãos ali pro negócio, não dá, né, meu irmão?